Ela brotou aqui no cobra e tomou mamarritada Vai tomando! Vai tomando! Vai tomando! Vai tomando! Toma uma retada de tu! 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 Vai tomando! Vai tomando! Toma uma retada de tu! Toma uma botada safada, eu sei que tu gosta da minha pegada Tu berra gemendo, sentando pra mim e pedindo pra eu te dar tapa na raba Toma uma botada safada, eu sei que tu gosta da minha pegada Tu berra gemendo, sentando pra mim e pedindo pra eu te dar tapa na raba Ela brotou aqui no cobra e tomou mamarritada Ela brotou aqui no cobra e tomou mamarritada Vai tomando! Vai tomando! Vai tomando! Vai tomando! Toma uma retada de tu! Toma botar uma botada safada Eu sei que tu gosta da minha pegada Tu berra gemendo, sentando pra mim E pedindo pra eu te dar tapa na raba Toma botar uma botada safada Eu sei que tu gosta da minha pegada Tu berra gemendo, sentando pra mim E pedindo pra eu te dar tapa na raba